1, 2, 3 Lá vamos nós Nós, que nascemos no ovo, que vivemos na fazenda, que cantamos no copo a coral Nós, Lola, Lilica e Zaza, uma tripla sertaneja Levamos a vida a cantar E vamos nós Vamos junto com a Lipe, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz um baixo no copo a coral Vamos junto com a Lipe, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz um baixo no copo a coral E quem vem lá, quem vem lá Quem conhece a gata já sabe quem tá tocando Júlio, batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu bateu asas e voou Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu bateu asas e voou Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu bateu asas e voou Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, assim que ela me viu bateu asas e vovô, Atenção, meninos de silêncio! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! É Mickey... O Pedro! É o Pedro! A bordo, a bordo, a bordo... Junho! 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 Quem tem amigo nunca está sozinho Quem tem amigo nunca está sozinho Fazemos planos, muitos planos Gostamos de estar sempre juntos Amigos são assim Quando as coisas vão bem Assim tudo beleza A gente bate palmas junto A gente bate palmas junto Todo mundo é marido Todo mundo é marido Todo mundo é marido Só saúde e sorte E a pergunta só E a cabeça E a cabeça E a cabeça É pergada, é pergada, é pergada Ai, que tu não me pede a minha vida Se é bonita, é pergada e é bonita Semora pouco! E não me lhe dará vergonha Descente de falar e cantar A beleza é pergada e descer Eu não sei Minha vida deveria ser bem melhor que será E agora minha filha, só amanhã o dia Minha mãe diz o que é, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho de tudo Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Quem conhece a gaita já sabe que tá acabando Quem conhece a gaita já sabe que tá acabando O julho Papagaio fecha o molho, cavalo para, clina a vaca Vai saindo e olha o cocó, cocó, cocó se acabando Tá acabando o cocóricó Tá na hora da turma, para, 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 para O julho na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 cocóricó Tchau, 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 cocóricó Quem não cocóricó está no próximo cocóricó Tchau, 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 tchau Amém.